Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à análise do edital do concurso da PM Paraíba. 900 vagas para o concurso de soldado da Polícia Militar. Já estamos com o curso pronto para você decolar e gabaritar essa prova da banca IBFC. Então, sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, vamos ao que interessa e vamos fazer uma análise rápida e simples desse edital e ainda vamos trocar uma ideia da parte de raciocínio lógico que será cobrada nesse concurso. Beleza? Então vamos lá. Principais informações sobre o concurso da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Vamos lá. Número de vagas? 900. Banca IBFC é uma banca super tranquila. Dá para a gente gabaritar essa prova. Como vários alunos gabaritaram no último concurso, se eu não me engano, em 2018. Aprovamos vários alunos e eu tenho certeza que esse certame não será diferente. Então, Banca IBFC. Mamãozinho com açúcar. Remuneração, né? É um dos atrativos desse concurso. Cargo de nível médio. Ó, 4.206,87 após o curso de formação. IPC. Importante para caramba. Inscrições para você não perder o prazo, ó. Vai do 1 do 8 a 30 do 8. Taxa de inscrição 120 reais. Achei salgadinho, mas é isso. É um investimento. É o que a gente fala. É um investimento, né? E é o seu futuro que está em jogo. Então vamos lá. Data da prova. 29 do 10. Então tem muito tempo. Tem um tempo aí bem bacana para a gente estudar. E o nível de escolaridade, nível médio. É mais um atrativo desse concurso. Vamos lá. Algumas complementações, né? E alguns requisitos para esse concurso. Eu até anotei aqui no meu rascunho, né? Para passar para vocês. Vamos lá. Algumas complementações. Vamos falar em relação ao salário, né? Tá ali. 4.206,87. Mas, né? O salário, na verdade, pode passar desse valor e chegar a mais de 6 mil reais, tá? Através do adicional por plantão extra. Tá legal? Lá no edital tá no valor de 2.304 reais. Então se você juntar, né? Com os 4.206, seu salário vai dar 6.510,87 centavos. Então, cara, aonde você vai ganhar isso? Num concurso de nível médio. Ah, Marcão, mas eu achei que eu não precisava trabalhar. Aí, irmão, só lamento. Vai ter que fazer esse plantãozinho extra aí para você ter uma remuneração maior. Legal? Em relação à altura, isso é muito importante, tá? Um requisito do concurso. Para homens, tá? 1,60m, né? No mínimo, 1,60m. E mulheres, no mínimo, 1,55m. Tá? Regime estatutário é mais um atrativo para esse concurso. Tá legal? E em relação à idade, vários alunos perguntam isso também para a gente. Pô, mas com relação à idade. Aí eu tirei lá do edital. Tá tudo aqui anotadinho para você, ó. Completar no ano da matrícula do concurso de formação, no mínimo, 18 anos e no máximo, 32. Então, você tem que ter no ano da matrícula no curso, lá no ano, no mínimo, 18 e no máximo, 32. E também, um adendo, né? É importante que você leia o edital todo. Aqui a gente está pegando os principais pontos. Tá legal? O que a gente acha é mais importante. Mas você que vai fazer o concurso, você tem que ler o edital todo. Beleza? Então, passamos aí dessa primeira parte. Tá? As informações preliminares sobre o concurso. Agora, vamos falar agora das etapas do concurso. Tá legal? Etapas do concurso. E aqui é assim, cara. É uma linguagem nossa, sem rebuscamento, sem ficar de lero-lero. É como se a gente estivesse trocando uma ideia mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Etapas do concurso. Primeira etapa é o exame intelectual. E esse exame intelectual, temos uma prova objetiva e uma prova discursiva. Prova objetiva terá 80 questões e a prova discursiva é uma redação. Tá legal? Ambas de caráter eliminatório e classificatório. Tá legal? A prova objetiva. O guerreiro tem que acertar, no mínimo, 40% por disciplina e acertar, no mínimo, 50% do total de pontos, um somatório geral. Então, cuidado com esses critérios, senão você vai ser eliminado. Beleza? Então, pra você ser aprovado, né, você tem que obedecer aí esses critérios. Em relação à prova discursiva, né, será corrigida apenas as redações dos candidatos aprovados e classificados dentro do seguinte quantitativo. Presta atenção. Quatro vezes o número de vagas. Tá legal? Se você não tiver dentro desse quantitativo, você tá fora. Legal? Então, primeira fase do concurso é o exame intelectual. Segunda fase do concurso, exame psicológico. É o que mais reprova na área de carreiras policiais. Bota fé. Pode ter certeza disso. No que eu tô falando. Então, já começa a se preparar. Tem vários cursinhos, né, que te dão uma certa orientação. É só você pesquisar na internet. Já pra você começar a treinar. Beleza? Porque isso reprova e reprova muito. Tá legal? Não desdenha. Dá parada. Se liga. Exame psicológico, carreiras policiais, reprova. Legal? Terceira etapa do seu concurso é o exame de saúde. Você tem que estar em dia, né? Não pode ter nenhuma comorbidade. Se você omitir algum dado, você pode até morrer no exame de aptidão física. Então, é uma coisa muito séria também que você tem que levar a sério. E o quarto, né? A quarta etapa é o exame de aptidão física. Também reprova bastante. Então, já começa a tratar do seu corpo. Tá legal? Mente e corpo. Já começa a treinar. Corrida, né? Eu até anotei aqui, né? O que vai rolar no exame de aptidão física. A flexão, corrida rasa e funda, abdominal remador e salto em altura. Então, o que pega aí, na verdade, é a flexão. Flexão na barra, né? Então, você tem que treinar isso daí. Não deixe para treinar em cima da hora. Quem avisa, amigo, é, tá? Se preocupe bastante com o psicológico e com o exame de aptidão física. Então, já começa a estar fora do peso ali e tal. Já começa a fazer uma dietinha. Procura um nutricionista. Vai cuidando dessa parte que também é importante. Isso também vai te ajudar na parte dos estudos, né? Porque você vai começar a liberar certos hormônios ali que vão te ajudar a você nessa parte intelectual também. Legal? Beleza? E vamos lá. Seguindo aqui com a nossa vida. Prova objetiva. Prova objetiva. Qual é a parada da prova objetiva? Vamos lá. Falando com mais detalhes aqui sobre essa prova objetiva. Vamos lá. O que vai cair na tua prova, né? Numa linguagem nossa. Olha aí, ó. As disciplinas. Língua portuguesa. Quinze questões. Tá? Quinze questões. Pontos por questão. Tem peso um. Raciocínio lógico. Dez questões. Tem peso um. Tem peso um. Geografia e história da Paraíba. Dez questões. Tem peso. Zero ponto cinco. Língua estrangeira. Inglês ou espanhol. Dez. Zero ponto cinco. Informática. Dez. Zero ponto cinco. E noções de direito e sociologia. 25 questões. 25 questões. Peso dois. Tá? Aí tá aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Mínimo de pontos exigido. Ó. Em cada disciplina. 40%. Então, em português. Você tem que acertar seis pontos. Pra você ser aprovado. Matemática, quatro. Geografia, dois. Língua estrangeira, dois. Informática, dois. E noções de direito e sociologia, 20. Então, cara. Não desdenha. Não tem ideia. Tem que saber um pouquinho de cada coisa. Não dá pra você jogar pra lua. Então, tem que estudar. Senão você vai ser eliminado. Tem que fazer o mínimo. Em relação à pontuação, né? No total, 50%. Que seriam 45 pontos. Tá? Então, matemática, língua portuguesa e direito e sociologia é o carro-chefe. É o que você tem que gabaritar. Pra você estar ali na parada. Do restante, você pode fazer ali o mínimo. Que, com certeza, você vai ser aprovado. Principalmente raciocínio lógico, né? Que é o que está determinando aí, né? Quem está sendo aprovado e quem está sendo reprovado. É a parte de exatas. Mas, complementando, né? Língua portuguesa, direito e sociologia. Também são disciplinas importantes. Falando agora um pouquinho da prova discursiva, né? Complementando. Eu já falei, mas vamos complementar aqui. É quatro vezes o número de vagas. Agora você vai entender essa situação, ó. Aí tem aqui a sede, né? Que você vai escolher lá na hora da inscrição. Se você escolheu aqui a CPRM. CPRM, João Pessoa. Ó. Ampla concorrência. Tá? Até a posição de classificação. Então, até o 1036, no masculino, vai ser corrigido. Até o 116, no feminino, será corrigido. Agora, para negros. Agora, para negros. 260, no masculino e 28, no feminino. Campina Grande. CPR1. Até o 648, no masculino. E o 68, no feminino. Ampla concorrência. 164, no masculino e 20, no feminino, para negros. Patos. 516, no masculino e 56, no feminino. 132, no masculino e 16, no feminino, para negros. E Guarabira. 388, no masculino e 44, no feminino. Ampla concorrência. 96, no masculino e 12, no feminino, para negros. E PC. Galera que gosta de mentir aí a melanina. Né? O cara é quase alemão e fala que é negro. Teve um caso aí que o cara até se pintou aí para passar batido. Cara, vai ter identificação. Cuidado. Tá? Então, você não pode mentir. Tá? Tem que ser negão. Tem que ser, ó, da minha cor. Senão, cara, não vai rolar. Beleza? Então, cuidado com isso aí, porque você vai ser eliminado. Porque vai ter a conferência. Vai ter a identificação. Beleza? Vamos lá. Prova objetiva. Prova discursiva. Galera, tá entendendo? Coloca aí no chat se você tá entendendo tudo bonitinho. Se eu tô indo aqui, tranquilão. Se você realmente tá entendendo tudo, tudo, tudo. Coloca aí que a gente vai trocando uma ideia. Da prova discursiva, passamos para o número de vagas, que também é importante a gente comentar, né? O número de vagas, porque é aqui que você vai concorrer. Ó, João Pessoa. 259, masculino, 29, feminino. Ampla concorrência. Negros, 65, masculino. 7, feminino. Campina Grande, 162. Ampla concorrência, masculino, né? Ampla concorrência, 17, feminino. Ampla concorrência. Agora, para negros. 41, masculino. 5, feminino. Patos, 129, masculino. 14, feminino. Ampla concorrência. 33, masculino. E 4, feminino. Para negros. Guarabira, 97, masculino. E 11, feminino. Ampla concorrência. Para negros, 24, masculino. E 3, feminino. Então, está aí a distribuição das vagas. Então, é importante você prestar atenção, porque você vai corrigir na sede que você optou lá na sua inscrição. Legal? E as vagas da prova discursiva são daí. São tiradas daí. É só você multiplicar por 4. 4 vezes o número de vagas. Show de bola? Mas, Marcão, beleza. Eu quero saber agora do raciocínio lógico. O que vai cair de raciocínio lógico? Tem algum bisu? Tem alguma parada aí para a gente? Com certeza. Mas se liga. Se liga na parada. Antes de saber o que cai de raciocínio lógico, na prova da PM Paraíba, lembre-se que você não pode continuar estudando pelo jeito errado, com o método tradicional, que te enche de teoria e não foca no que você precisa para passar no concurso mais rápido. Afinal, serão 10 questões de raciocínio lógico na prova. Que vão decidir quem vai passar e quem vai esperar o próximo concurso para tentar a sorte. Por quê? A área de exatas, família, é o que está definindo. Quem passa e quem não passa. E são 10 questões e peso 1. Então, você tem que gabaritar essas questões. Então, fique até o final. Você tem que gabaritar. Mas, o que eu preciso para passar no concurso mais rápido, Marcão? Eu sou aquele aluno agoniado. O que eu preciso para passar nesse concurso mais rápido? Está aqui. Fique nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Fique até o final que eu vou te mostrar. Agora, vamos lá. Desvendando o que cai de raciocínio lógico no edital da PM. Para aí. O que você estava querendo. Vamos lá. Indo direto ao ponto. Raciocínio lógico. Vamos lá. Sem quiri, quiri, corococó. O item 1 e o item 2, lógica proporcional e argumentação lógica, isso aqui está dentro da lógica sentencial ou lógica das proposições. O que ele vai cobrar aqui? O que sempre cai na IBFC? É batata. Definição de proposição, tabela verdade, negações e equivalência, lógica de argumentação, tautologia e contradição. Então, toda essa parte da lógica sentencial, ela será cobrada. E está dentro aí desse item 1 e item 2. O item 3 já entra a parte do raciocínio sequencial. O nome já é bem sugestivo. São as sequências numéricas. E para você matar questões de raciocínio sequencial, você tem que ter atenção no seguinte. Você tem que se ligar no seguinte. Na tal da lei de formação. Cada sequência lógica, ela possui uma lei de formação. É aquela coisa que os professores falam, né? O que aconteceu com um, vai ter que acontecer com todos. Ah, Marcão, fiz um voodoo aqui, uma maluquice e deu certo. Deus te ajudou, cara. Pelo amor de Deus. Você tem que seguir a lógica. Uma que cai sempre, uma lei de formação que cai muito nos concursos, é a ideia de ciclos. Vem caindo bastante, né? Ciclos seriam exemplos de lei de formação. Beleza? Então, raciocínio sequencial tem que se ligar na lei de formação. Raciocínio lógico quantitativo. Isso daqui é a parte de matemática que está subtendida no teu edital. Aí o cara pode cobrar aí, como caiu na última prova. Uma regra de três, uma questãozinha de razão e proporção, um probleminha, né? Um probleminha de MMC, MDC. Então, aí, joga para a luva, né? Aí ele pode cobrar várias coisas. E tudo isso já está lá no nosso curso, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Tá legal? Quem quer se preparar, quem realmente quer um curso sério, daqui a pouco eu vou falar do nosso curso para você. Legal? E o item cinco, Marcão? Raciocínio lógico analítico. Isso aqui é uma novidade nos concursos, tá? Aí tem vários tipos de raciocínios analíticos, né? Um deles é a argumentação indutiva. Né? Indutiva. Um exemplo disso aí, do raciocínio indutivo, né? Que está dentro do analítico, né? É quando você chega a uma conclusão que não é muito certeira, né? Você chega por uma indução de raciocínio. Por exemplo, né? Eu falo aqui para você, né? Vamos lá. Vou criar aqui um exemplo. A maior parte dos cariocas são flamenguistas. A maior parte dos cariocas são flamenguistas. Logo, portanto, eu posso garantir para você que o próximo carioca que eu encontrar é um flamenguista, né? Então, é um raciocínio indutivo. Eu te induzi a esse raciocínio, né? De você concluir isso, que o próximo que eu encontrar é um flamenguista. Mas isso não é 100% certeiro. Tá legal? Então, é mais ou menos por aí. Então, o raciocínio lógico-analítico é um raciocínio interpretativo. É até mais fácil que a lógica sentencial. Beleza? O item 6 são os diagramas lógicos. Aí entra um pouquinho a ideia de conjuntos, né? Por causa dos quantificadores. Todo, algum e nenhum. Cada um desses caras tem uma representação, onde nós utilizamos a ideia de conjuntos. Então, é um assunto também que vai cair na tua prova. E o item 7 e 8, ele está dentro do 4. É a parte de raciocínio lógico-quantitativo. Está dentro do 4. Legal? Então, fiz aqui um resuminho para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Beleza? Mas você está aí, né? Mas o que eu preciso para passar nesse concurso, Marcão? Você precisa da tria de dometo do MPP. Mas, Marcão, o que pagar excesso? O que é a tria de dometo do MPP? Se liga, pega a visão. São três simples técnicas que regem o nosso método. E te ensinam como sair do zero e gabaritar raciocínio lógico. Na PM Paraíba, mesmo que você não tenha base ou bloqueio nessa matéria. Como o Elton fez. Olha aí. Olha o que aconteceu com o Elton. Ele seguiu o método e foi aprovado na PM São Paulo. Olha que legal. Bom dia, Marcão e Renato. Quero aqui agradecer vocês por todos os bisus e ensinamentos. E sem vocês, eu não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática. E o inimigo não agiu. Que Deus continue abençoando vocês a ajudar as pessoas. Um abraço. Quero vocês na formatura, hein? Agora sou o PM São Paulo. Olha que lindo. Isso pode acontecer com você? Pode. Desde que você siga a tríade do método MPP. Desde que você obedeça as três técnicas que regem o nosso método. Por que que funciona? Por causa das técnicas. Vamos lá. Primeira técnica do método MPP. Que você vai aprender no nosso curso. É o método 250 ou o método das marcações. Para que que serve o método 250? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Então, a primeira coisa que nós ensinamos no curso da PM Paraíba é o aluno a interpretar. E você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método 250. Aí são etapas. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver as questões. O que que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, desde o momento que você adota essa prática, esse processo, estudar, revisar e exercitar, num curto prazo de tempo, você já vai estar acertando 80% ou mais das questões. E a terceira técnica são os exercícios. É a prática. Técnica 20-80. É o nosso diferencial. Então, no nosso curso da PM Paraíba, o que que você vai encontrar nesse curso? 20% de teoria e 80% de exercícios. E você seguindo a tríade do método MPP, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Marcão, não acredita. Pode acreditar. Eu vou te dar agora uma demonstração do nosso método. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Olha aí, questãozinha da IBFC 2023. Então, vamos lá. Começando aqui o pagode. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Primeira técnica. Método 2,50 neles. Vamos lá. Começando aqui a questão. Sabendo que os valores lógicos de duas proposições simples são falsos. É correto afirmar que o valor lógico... Então, família, sempre que a questão... Estamos interpretando. Sempre que a questão trouxer essa ideia de valor lógico, não perde tempo. É uma questão de tabela verdade. Então, falou em valor lógico. Falou em tabela verdade. Então, você já identificou o assunto da questão. Você já sabe o assunto. E você já sabe o que o problema está pedindo. Então, você já tem aí metade da questão. Qual é o próximo passo? Resolver. O próximo passo é resolver. Aí, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar, você já sabe qual é o bizu para matar esse tipo de questão. Então, para resolver uma questão sobre tabela verdade, você tem que memorizar, você tem que saber a tabuada... A tabuada... A tabuada... Dois conectivos lógicos. É isso. E isso vai cair na tua prova. Sempre cai na IBFC. Sempre cai. Tá? Estou te dando um bizu forte. Aí, vamos lá. Letra A. Olha o que ele está falando na letra A. A disjunção entre elas é verdadeira? Então, vamos lá. O que é a disjunção? Quando a IBFC coloca só a disjunção, ele está falando do O. Aí, você tem que saber a tabuada do O. O que diz a tabuada do O? Tudo. F dá F. Caso contrário, dá V. Então, se as duas são falsas, o resultado é falso. Só que ele está falando que o resultado é verdadeiro. Então, a letra A está fora. Aí, você vai analisar a letra B. Engole o choro e se embora. A conjunção entre elas é verdade? Então, vamos lá. Com duas falsas, a conjunção é verdadeira? O que é a conjunção? Não, a conjunção é o E. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, se eu tenho duas proposições falsas, com certeza o resultado é falso. Por quê? No E, só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Só que ele está falando que as duas são falsas. Então, se as duas são falsas, o resultado é falso. E ele está falando que é verdade. Então, a letra B está fora. Presta atenção, escrivão. Vamos lá. Letra C. Só nessa aulinha já estou te dando umas três questões que vão cair na tua prova. Porque a IBFC adora tabuada lógica. Então, vamos lá. A condicional entre elas é verdade? Com duas falsas. A condicional é verdade? Vamos lá. A condicional é o C então. O que diz a tabuada do C então? V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem um caso no C então que dá falso. É o caso da Vera Ficha. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Como ele está falando que as duas são falsas, com certeza não apareceu a Vera Fischer aí. Então, com certeza, com certeza o resultado é verdadeiro. Legal? O resultado é verdadeiro. Então, o gabarito aqui é a letra C. Legal? É a letra C. As duas falsas e do condicional, o resultado é verdadeiro. Vamos analisar a letra D. Ó. A condicional, a bicondicional, a bicondicional entre elas é falso? Vamos lá. Bicondicional é o C e somente C. O que diz a tabuada do C e somente C? Iguais da V diferentes da F. Então, como são duas falsas, elas são iguais. Então, o resultado era para ser verdadeiro. E ele está falando que o resultado é falso. Então, a letra D está errada. Disjunção exclusiva entre elas, é verdade? Vamos lá. Disjunção exclusiva é o O. E o O é o contrário do C e somente C. Iguais da F diferentes da V. Então, como são duas falsas, elas são iguais. Elas são iguais. Só que no O, O, iguais da F. Então, o resultado era para ser falso. E ele está falando aqui que o resultado é verdadeiro. Então, a letra E está fora. Então, ratificando o nosso gabarito, é a letra D. Letra C, né? A letra D não, né? Letra C. De churrascão da aprovação. Te dei uma mini aula aqui de tabela verdade. Agora, se você quer se aprofundar e aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PM Paraíba. Olha só o que nós vamos te dar nesse curso. Você vai levar um curso de raciocínio lógico, um curso de raciocínio lógico quantitativo, um curso de raciocínio analítico e um curso de português. Essa é a novidade do Matemática para Passar. Você vai levar um curso de língua portuguesa. E o mais importante, você não está sozinho, porque toda aula você terá o suporte ao aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar as suas dúvidas. E como eu falei, mais quatro bônus. Bônus 1, um cronograma do zero ao gabarito em apenas quatro semanas. Então você fecha esse digital em quatro semanas. Bônus 2, você vai levar um e-book de raciocínio lógico com 173 questões comentadas. Bônus 3, você vai levar simulados da PM Paraíba. E bônus 4, um curso de exercícios de língua portuguesa com 100 questões comentadas do professor Arnaldo de Paula. Marcão, quanto custa tudo isso? Então, se somarmos aqui, todos esses valores, todos esses valores, seu curso sairia por R$ 1.768,80. Mas, você não vai pagar esse valor. Hoje, você vai pagar R$ 12, de R$ 37,76. É isso mesmo. Você pode pagar em até R$ 12, de R$ 36,76. R$ 36,00. Deixa eu olhar aqui. R$ 12, de R$ 36,00. R$ 12, de R$ 33,00. R$ 36,00, não. R$ 33,76. Legal? Então, agora é com você. O curso está aí. Tá? Preparamos esse curso com muito carinho. A equipe, né, já colocou o curso redondinho para você decolar. Beleza? Você pode pagar também no Pix. Se você pagar no Pix, vai ter um descontinho. Você vai pagar menos. Então, fica a seu critério. O Júnior está colocando aí na descrição do vídeo o link do curso. E agora é com você. Você que está assistindo depois, colocamos todas as informações aqui na descrição do vídeo. Beleza? E lembre-se, e lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Abraço. Valeu.